estamos iniciando a parte final dessa missão lendária, vamos seguindo até o ponto, para continuar com a história precisamos sair na porrada com todo mundo, e derrotar geral, tem até um com barra de chefe no meio, personagem é bem legal apesar que para mim é a mais bonita, entre todos até agora, vamos ver se tenho a sorte de pegar ainda agora apareceu os outros dois ali também, precisamos derrotar como se não quer fazer isso, não tem nada de falar assim, não tem nada de falar, mas todos conhecidos, não tem nada de ser não tente fazer isso, não tem nada de se sentir, não tem nada de se sentir 早ons com as pessoas, não tem nada de se sentir, não tem nada de se sentir O que é isso? E aí 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 E aí